Te contar uma coisa, mudar é muito bom, mudar de ideia, mudar de casa, mudar de amigo E eu vou contar pra vocês 5 coisas que eu tinha certeza e mudei de opinião Pois é, eu vi um vídeo antigo da Carol Pinheiro, maravilhosa Um vídeo que ela fez baseado num vídeo do PC Siqueira falando sobre isso Algumas mudanças Ih, chuva, hein? Chuvona Alguns pensamentos e conceitos que ela simplesmente mudou ao longo da vida dela Porque eu adoro falar sobre o Diego adolescente e o Diego que eu sou hoje Que, afinal, hoje eu sou um homem de 33 anos de idade E muita coisa caiu por terra, muita coisa eu mudei, muita coisa é diferente hoje em dia A primeira coisa É óbvio que se você tá aqui no canal, você já sabe Porque eu falo isso sempre que eu não sou, eu não me considero hoje uma pessoa monogâmica Porém, na minha adolescência E eu era literalmente o cara que sonhava com um relacionamento perfeito Com uma pessoa ideal, com um verdadeiro conto de fada, assim, entendeu? E quanto mais eu amadurecia, mais eu entendi que isso foi algo vendido pra gente Foi algo criado para que a gente acredite em um amor perfeito Que faz com que uma galera aí lucre financeiramente com isso, hein? Lucrar com casamento, lucrar com relacionamentos longos Eu não tô falando que esse tipo de amor não existe A chuva apertou, hein? Se me acabar a luz, eu continuo o vídeo quando der A chuva é tão bonita, né? Eu gosto de olhar pra chuva E depois que eu descobri a poliafetividade, a não monogamia Eu entendi o quanto esses conceitos que eu tinha do que é um amor de verdade Caíram por terra Gente, sempre esse disclaimer Eu não tô falando mal da monogamia Eu não tô falando mal e nem te criticando se você é monogâmico Eu tô falando de uma percepção que funcionou pra mim E que hoje faz sentido pra mim Como indivíduo Tá tudo certo E quando eu olho pra trás e lembro desse Diego super monogâmico E colocando absolutamente todas as expectativas e vontades Dentro de uma relação monogâmica, exclusiva, afetiva Eu falo Nossa, bichinho, tadinho Vai se frustrar, vai se frustrar aí A próxima opinião que eu mudei Vida adulta Eu achava que a vida adulta ia ser Resolvida Isso é muito engraçado porque eu percebo que tem uma galera da minha geração Em que a gente viu os nossos pais como seres humanos resolvidos Às vezes um problema aqui, outro ali Mas eles estavam resolvidos E eu entendi Que isso não existe Porque se você se resolve, sei lá, financeiramente Sua cabeça ainda pode ser uma bagunça Se você tá resolvido na cabeça, você pode estar sem grana Você pode estar feliz na sua relação e infeliz no seu trabalho Ou vice-versa Ou seja, a vida não é uma linha reta A vida é Como é o nome disso? A vida é essa frequência Que tá o tempo todo em movimento E às vezes você vai estar em cima Às vezes você vai estar embaixo Às vezes você vai estar no meio E às vezes acontecem as três coisas Em um dia só E você tem que se virar pra conseguir Seguir Então quando eu cheguei na minha vida adulta E eu entendi que ser adulto Não é ter a vida resolvida Não é estar resolvido Ficou tão mais fácil Eu tirei uma expectativa que eu tinha De que a minha vida estaria feita E perfeita E perfeita E essas coisas não existem O próximo conceito que eu mudei É um dos meus preferidos Verdade absoluta Eu entendi o quanto não existe E mundos diferentes A vivência que eu tenho É muito diferente Que uma pessoa periférica tem Que uma pessoa trans tem Que uma pessoa negra tem Assim como uma pessoa Branca, hétero, cis Tem uma vivência Completamente diferente da minha Ou seja O que é verdade pra mim Não é pra essas pessoas E tá tudo bem O que cabe é a gente entender Que a nossa vivência Não é soberana Ela não é a única Ela não é a melhor Ela é só a nossa vivência Ao mesmo tempo E isso acontece muito aqui no YouTube Eu também não tenho como Me responsabilizar Em sempre falar Por outras vivências Do tipo Eu não posso vir aqui E falar Sobre HIV na periferia Por exemplo Porque eu sou um cara Que vive na zona sul de São Paulo E eu tenho todos os privilégios Que esse recorte me dá Então eu posso fazer o que? Trazer alguém pra falar Sobre esse assunto no meu canal Por exemplo E pra mim o maior problema Das verdades absolutas É que quando você tem elas Você se sente Você sente que você não precisa mudar E aí eu não preciso ir longe Pra mostrar exemplos De algumas pessoas Na nossa sociedade No mundo que a gente vive Que tem muita certeza Do que falam E não só tem certeza Como eles colocam isso Como uma régua moral Do que é certo E do que é errado Ou seja Faz o que eu tô mandando Se comporta do jeito Que eu quero Que você se comporte Se vista como eu quero Que você vai tá certo Ou seja Você tira 100% A liberdade individual Das outras pessoas O que pra mim É a parte mais interessante da vida Vida de ator Quando eu me formei como ator Eu tinha certeza E eu sei que isso acontece até hoje E eu sei que isso aconteceu Com todos os amigos E colegas Que se formaram junto comigo A gente tinha certeza Que a vida de ator Seria difícil Mas a gente tinha certeza Que a gente viveria como ator Não aconteceu E eu entendi A importância Do famoso plano B Que as pessoas Tanto falavam Na época de adolescência Quando eu me formei Que é Ter no mínimo Uma outra expertise Pra que eu consiga Ter um sustento financeiro dela Eu hoje Por exemplo Trabalho como editor de vídeo Esse é o trabalho Que me dá dinheiro O que eu faço aqui no YouTube O que eu faço no Instagram Os conteúdos que eu produzo Não me geram dinheiro E se eu já tenho Esse sustento financeiro De um outro lugar Tá tudo bem Mesmo depois de ter feito Marighella Mesmo depois de ter feito Peças e tal E coisas que tiveram Alguma relevância Eu entendi que ser ator É muito além De querer De estudar De ser um bom ator Ou não Tem muita coisa Nessa jogada Tem que ser muito forte Tem que ter muitas outras coisas Que não só A paixão pela arte A paixão pela arte É só Vai acabar a minha luz E eu conheço tantos amigos atores Que são muito bons Muitos são muito melhores Do que eu, inclusive E não conseguiram Nenhuma oportunidade Então Essa é uma Certeza triste Que infelizmente Caiu por terra Por mim E pra fechar esse vídeo Com um gostinho bom Eu resolvi falar O meu maior aprendizado Eu em primeiro lugar Eu entendi O quanto A vida adulta Me fez perceber Que eu sou dono Do meu nariz E quando eu digo Ser dono do meu nariz Eu faço o que eu quiser Não machucando Infringindo E ofendendo outras pessoas Eu tenho a liberdade De fazer o que eu quiser E de tomar Principalmente Ai que delícia Essa parte As decisões Que eu quiser E eu digo isso Porque antigamente Eu tinha muito medo E muita insegurança Esse fantasma Ainda me assombra De vez em quando Mas De ofender os outros De desagradar os outros Ou seja De agradar o outro E muitas e muitas E muitas vezes Eu acabava me anulando Eu acabava deixando O que eu queria de lado Pra agradar os outros Claro que essa é Uma balança peculiar Que a gente entende Com o tempo O que que é O que que sou eu O que que é o outro Eu posso não querer Fazer isso Até porque a vida Também não é feita Só de vamos fazer O que a gente quer Tem muitas vezes Que a gente faz Coisa que a gente não quer Mas eu vou até aqui Pra agradar o outro Mas eu posso ir até aqui Em uma exceção ou outra Às vezes até mais A questão é Antigamente Isso era um hábito Eu nem tinha A minha linha Porque eu deixava Pro outro delimitar O quanto eu tinha que ir E eu sempre me frustrava muito Porque Quando eu precisava Quando eu pedia alguma coisa A recíproca não era a mesma E tá certo Porque a pessoa Tava colocando o limite dela E eu entendi Que às vezes A gente vai ter que se dispor Eu vou dar um exemplo Muito simples Que pra mim Foi uma mudança Eu sempre tive um grupo De amigos maravilhosos E eu sou a pessoa Hoje conhecida Como o Diego É o que vai embora primeiro Porque eu durmo cedo Porque eu acordo cedo Os meninos Os meninos são super Da balada Adoram ir pra balada Às vezes a gente tá num rolê Eles tão indo pra outro E eu volto pra casa Esse ano no carnaval Várias vezes Eu chegava no meu limite Eu falava Gente Beijo de seis Tô indo pro metrô Eu lembro desse dia Que eu tava na casa Desses meus amigos Eu levantei e falei Gente, tô indo Tô chamando o Uber E todo mundo fez Não, fica Não, não E aí eu virei e falei Não, eu vou embora Eu quero ir embora E depois disso Nunca mais Houve essa insistência Dos meninos Pra que eu ficasse E por mais que as outras pessoas Queiram que eu fique Por exemplo Eu quero voltar pra minha casa Eu quero dormir na minha cama Eu quero ficar no meu espaço E eu entendi O quanto eu abri a mão Disso na adolescência Você já teve essa sensação? Você já mudou Alguma coisa na sua vida Que você percebeu Que você tinha muita certeza Quando você era mais novo? Deixa aí nos comentários Que eu quero muito saber Qual é a de vocês Com essa questão Você é uma pessoa Que tem muita certeza? Essa Isso aí é a única coisa Que eu realmente Acho complicado De resto A gente se vê no próximo vídeo Tchau